Hoje eu vou ensinar você a navegar por entre os menus da sua Sony ZV-E10. Acompanha aí! Muito bem, como você sabe, a nossa Sony ZV-E10, ela não tem a função Touch aqui para você operar o menu, tanto o menu principal quanto o menu de funções, o menu de funções rápidas aqui. Então você vai ter que se valer para navegar no menu das teclas Menu, a tecla FN, e você vai ter que se valer principalmente desse seletor, que é o seletor principal, e essa tecla central aqui. Vou me concentrar aqui no seletor principal, porque ele funciona como se fosse setas de direção de um teclado, e este botão central funciona como se fosse um Enter. Vamos ver ele operando aqui no menu principal, perfeito? Percebam que este menu é composto por abas, e dentro de cada aba você tem páginas, páginas 1 de 9, 2 de 9, 3 de 9, 4 de 9. Muito bem, para navegar aqui entre as abas, você utiliza a tecla FN. Perceba que eu estou pulando de aba em aba. Perceba que cada aba tem uma função. Essa primeira aba é uma função para fotografia, são itens basicamente para o modo de fotografia. A segunda aba é praticamente funções para vídeo. A terceira é a questão de rede, Wi-Fi. A outra aba é sobre reprodução, a outra é sobre as configurações gerais da câmera. E aqui uma aba de favoritos, onde você pode personalizar com os itens que você utiliza mais. Vamos voltar aqui então para a aba número 1. Uma vez estando na aba, estando na página, eu percorro os itens da página, usando as teclas para baixo e para cima, ou utilizando aqui a rodinha do seletor, girando a rodinha, perfeito? Você indo para a direita, você começa a percorrer as páginas deste menu. Perceba que aqui a página 3 de 11, 4 de 11 e assim por diante. Bom, uma vez escolhido um item aqui no nosso menu, ou na página do nosso menu, nós podemos entrar nesse item, apertando a tecla Enter aqui do lado, o botão central aqui do seletor, e aí você vai ter as opções que você pode alterar neste item. Reparem aqui que você tem uma espécie de ajuda. Então, por exemplo, o botão de lixeira funciona como uma espécie de dica. Então, se eu colocar aqui em Raw, na opção Raw, e apertar aqui a tecla da lixeira, você vai ter aqui o que faz, o que é esta opção de Raw, tá? Então, é uma espécie de Help. E você tem aqui também a indicação que a tecla Menu funciona como um Escape, como um Ask, para sair aqui sem confirmar. No caso aqui, eu quero confirmar o Raw, então eu vou utilizar o botão central. Eu aperto aqui, ó. Percebam que mudou de JPEG para Raw. Agora, vamos supor que eu queira, por exemplo, mudar aí a resolução da minha foto, né? Não quero 24 megapixels, quero menos. Então, eu entro na opção, e aí venho aqui e escolho 12 megapixels. Mas vamos supor que eu não queira esses 12 megapixels. Eu quero sair, eu me arrependi. Então, você aperta a tecla Menu, e ele funciona como se fosse um Ask. Então, é assim que você utiliza tanto aqui Menu, quanto a tecla Central, e a lixeirinha. Então, você tem essas opções navegando aqui no menu principal. Vamos ver agora como é que funciona aqui no menu de funções. Bom, e para tanto, nós saímos do nosso menu utilizando a tecla Menu. Você vai cair aqui na tela principal do LCD, e você aperta, então, a tecla FN, a tecla Função. E ao cair aqui na tecla Função, você tem as opções do menu FN, que tem um vídeo aqui no canal onde eu explico tudo sobre este menu. Aqui, esse vídeo é para você aprender a navegar sobre esse menu. A mesma coisa, utiliza aqui as setas de direção, ou seja, o nosso seletor principal utiliza ele como setas de direção, e você utiliza o Enter para abrir a opção, e aqui você pode também navegar por entre as opções. Aqui também temos as dicas, para selecionar, que são as setas de direção, para confirmar o botão central, e para cancelar o menu. No caso aqui, eu vou cancelar, só para vocês terem uma noção. Aqui também, quando você navega por um item aqui no menu de funções, você tem também aqui as dicas, de como você faz para mudar. Esses símbolos aqui, são os símbolos desse seletor e desse seletor. Então, se eu mexer aqui, por exemplo, eu estou alterando as opções deste item, sem ter que entrar diretamente no item. Também é uma opção. Para confirmar, você aperta a tecla central. Então, percebam aqui, que você pode mudar as opções, olha só, de um item, utilizando simplesmente a rodinha aqui, o seletor principal. Você tem a opção, que ao apertar o botão principal, você tem o mais, ou seja, o mais é abrir o menu lateral aqui, que você pode ir mudando, tá? E reparem que muitas vezes, quando você confirma uma opção, no menu de função, você cai aqui na tela do LCD. Então, você tem que apertar novamente o menu de funções para vir nele novamente. Aqui, o botão de lixeira funciona novamente como o botão de dicas, né? Aqui, falando sobre o que é o balanço de branco. E o botão de menu funciona como a tecla de escape, ou seja, não vai confirmar, vai sair aqui do menu de funções. Beleza? Agora que você já sabe como navegar por entre os menus da sua Sony ZV-E10, nada melhor do que você conhecer a fundo cada um desses menus. Tanto o menu principal, quanto o menu de funções. E, para tanto, aqui no canal, eu tenho alguns vídeos onde eu falo tudo, absolutamente tudo, sobre estes menus. Eu vou a fundo, abro vários itens de configurações, e se você maratonar esses vídeos, você estará dominando cerca de 99% das configurações da sua Sony ZV-E10. Vai por mim. Lembrando que todos esses vídeos fazem parte da série de tutoriais para a Sony ZV-E10, que eu também estou deixando o link na descrição para você maratonar os vídeos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.